É com pesar que registramos o falecimento de Hélio Mariano Ferreira, mais conhecido pelo apelido de Elinho, um ícone do cenário musical de Santos. Elinho, que foi um dos fundadores e o baterista da renomada banda Blown Up, nos deixou na última quinta-feira, 2 de novembro, aos 73 anos. Internado desde o dia 16 de outubro, Elinho lutou bravamente pela vida. A sua situação inspirou uma onda de solidariedade nas redes sociais, onde foram organizadas várias campanhas para doação de sangue em seu suporte. Infelizmente, apesar dos esforços e das orações de familiares, amigos e fãs. A banda Blown Up, com sua marcante presença no cenário rock santista desde os anos 60, perde um de seus pilares. O velório aconteceu no Salão Nobra do mesmo hospital, onde ele foi tratado, permitindo que aqueles que o amavam pudessem prestar suas últimas homenagens. A partida de Elinho é uma perda significativa para a comunidade musical, que se despede de um artista talentoso e querido. Seu espírito e contribuição para a cultura musical de Santos serão lembrados e celebrados por muitas gerações vindouras.